Música Oi, meu nome é Beatriz, hoje eu vou ler O Homem que Amava Caixas, de Stephen Michael King Era uma vez um homem O homem tinha um filho O filho amava o homem E o homem amava caixas Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todos os tipos de caixas O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para o seu filho Ele era perito em fazer castelos E seus aviões sempre voavam A não ser, claro, que chovesse As caixas apareciam de repente Quando os amigos chegavam E nessas caixas eles brincavam E brincavam e brincavam A maioria das pessoas achavam que o homem era muito estranho Os velhos apontavam para ele As velhas olhavam zangadas para ele Seus vizinhos riam dele pelas costas Mas nada disso preocupava o homem Porque ele sabia que tinha encontrado uma maneira especial de compartilharem O amor de um pelo outro O amor de um pelo outro Mas nada disso